Pois é, o número de crianças que estão contaminadas, que estão infectadas com a Covid-19 aumentou no primeiro mês deste ano. Um levantamento feito aí pela reportagem mostra que neste mês, 121 crianças de 9 anos de idade testaram de até 9 anos, né? Testaram positivo para a Covid-19. A gente acompanha esses dados tristes agora na reportagem da Tati Simon. Na casa da Mayara, ela, o marido e os três filhos se contaminaram com a Covid-19 ao mesmo tempo. Os adultos da casa estavam já vacinados e por isso tiveram sintomas mais leves. O filho mais velho, o Heitor, de 4 anos, e os gêmeos, Davi e Theo, de 1 ano e 9 meses, também tiveram os clássicos sintomas da infecção. Os três sintomas apresentaram febre, febre acima de 38,5. Então, toda vez que a febre estava mais alta, eu notava que eles ficavam mais quietinhos, bem amuadinhos. E o Heitor, que é o mais velho, ele acabou se queixando de dor de cabeça. Mas, graças a Deus, nenhum teve um sintoma mais grave, nem na parte respiratória. O Davi, após o período de três dias de febre, que ele apresentou um pouquinho de tosse, mas, assim, foi uma questão de dois dias e aí passou, graças a Deus. Em casa, os adultos, basicamente, tiveram os mesmos sintomas, que foi febre, dor no corpo, dor de garganta, cansaço, sintomas de gripe bem forte. Eu e o meu marido, em três dias, já estávamos sem esses sintomas. A minha mãe, que demorou mais e por isso preocupou um pouco mais, porque passada mais de uma semana do início dos sintomas, ela ainda apresentava febre, dor no corpo, um cansaço. Então, nós procuramos um médico que prescreveu o antibiótico e, graças a Deus, hoje ela já está bem. Essa foi a primeira vez que nós fomos infectados. Ainda mais com esses sintomas sendo parecidos, nós nem acreditávamos que poderia ser o Covid, né? Porque nós sempre tomamos cuidado, mas, infelizmente, veio positivo. Então, essa foi a primeira vez. Os três irmãos compõem os dados de um levantamento feito pela reportagem. É que o número de crianças que está se contaminando com o coronavírus tem aumentado expressivamente em Três Lagoas desde o início deste ano. Somente neste mês, 121 crianças de até 9 anos de idade testaram positivo para a Covid-19 no município. Crianças e adolescentes de 10 a 19 anos também integram as estatísticas. Foram 274 diagnósticos de pacientes com esta faixa etária. Juntos, representam quase 400 diagnósticos na cidade. As faixas etárias que mais engrossam as estatísticas de contaminações em janeiro deste ano são justamente a das crianças e adolescentes e dos adultos que compõem a população economicamente ativa. Segundo Patrícia Matos, pediatra da Rede Pública de Saúde, o fluxo do público infantil nos postinhos tem aumentado consideravelmente. Nós estamos tendo muito caso positivo de Covid. São crianças que normalmente tiveram contato com pai, mãe ou tio ou avó positivo. E a grande maioria, graças a Deus, estão tendo sintomas leves, dura dois, três dias e já melhoram. Mas os menores de um ano, a gente está vendo um pouquinho mais de complicação a nível pulmonar. Mas o índice está altíssimo. De acordo com a especialista, 90% das crianças que contraem o vírus conseguem se recuperar sem nenhuma complicação. 90% é febre, prostração, não quer comer, não quer brincar, tosse leve, rinorreia, que é aquele nariz escorrendo, bastante aquoso e dor de cabeça.